O impacto da pandemia de Covid-19 no dia-a-dia dos cidadãos salta à vista e já começa a deixar marcas também na demografia. Um balanço do Instituto Nacional de Estatística de França revela que durante o ano de 2020 a esperança média de vida da população do país baixou. Mais de seis meses no caso dos homens, que em média vivem agora pouco mais de 79 anos, e perto de cinco meses para as mulheres, cuja esperança média de vida é agora ligeiramente superior a 85 anos. Já a mortalidade aumentou consideravelmente. Perderam a vida em França mais de 667 mil pessoas o ano passado, um crescimento de 9% ou mais de 50 mil mortes relativamente a 2019. Um número que contrasta com os 740 mil novos nascimentos. O crescimento da população foi positivo. No entanto, a tendência na quebra da natalidade manteve-se e registaram-se menos de 13 mil nascimentos do que no ano anterior. Ainda assim, França é o país com maior taxa de fecundidade da Europa. Cada mulher tem, em média, 1,84 filhos.